Fantasma da Neve, uma espécie de como treinar seu dragão, que apareceu pela primeira vez na série Corrida Até o Limite. Ele ficou conhecido pelo seu conjunto fora do normal, e pela sua importância na história. Uma espécie muito interessante, que pode ser considerada uma das mais poderosas. Aliás, eu sempre falo do fantasma em alguns vídeos, mas o último que eu fiz sobre ele foi há 3 anos atrás. Faz tempo. Ou seja, tá precisando dar uma atualizada. Comentar sobre a aparição dele na série Os Nove Reinos, da atração dele, no parque temático da franquia e muito mais. Desse modo, a pedido de vocês, hoje eu vou fazer um remake sobre o fantasma da neve. Então, sejam bem-vindos a mais um Guia dos Dragões. Continua aí comigo e vamos nessa. A pergunta que eu mais recebo é Lucas, aonde e como eu posso assistir os filmes de Como Treinar o Seu Dragão? E eu recomendo a Yusine. Uma plataforma em que você pode assistir séries, desenhos e inclusive os filmes da trilogia. Além de vários lançamentos, dublado ou legendado. E você pode baixar o app da Yusine no celular, no computador ou na televisão, ganhando acesso grátis durante uma semana. Depois desse vídeo, corre lá. O link tá na descrição. Todo mundo uma vez na vida já ouviu falar no Yeti. O abominável homem das neves que habita as montanhas do Himalaia. Uma criatura desconhecida que é considerada uma lenda pelos moradores. E então, pode-se dizer que o fantasma da neve é o Yeti do mundo dos dragões. Uma espécie misteriosa que até a sua primeira aparição, não se sabia quase nada sobre ela. Aliás, a primeira viking que teve contato com o fantasma da neve foi a Goti. O fantasma da neve. Sinistro. Ela foi a única que sobreviveu pra contar a história. Sendo assim, o fantasma teve a sua primeira participação no segundo episódio da primeira temporada. Sendo literalmente o primeiro dragão original da série a ser mostrado na história. E ele pode ser visto também na segunda temporada. Até então, a espécie mesmo sendo diferenciada, não tinha retornado em mais nenhuma obra. Até que foi incluída na série Os Nove Reinos em novembro de 2022. Onde apareceu nos dois últimos episódios da quarta temporada. Muito legal, inclusive. Manteram a mesma identidade dele e ainda por cima seus poderes. Bom, o fantasma também pode ser visto no universo dos jogos. Onde fazia parte do School of Dragons. E ainda faz parte do Ascensão de Berk. Revolta de Titã e o mais recente. A lenda dos Nove Reinos. Revelando que mesmo não possuindo muitas aparições. Ainda assim ganhou uma certa relevância e deixou sua marca na história. Agora em relação ao dragão. O fantasma tem um formato corporal bem diferente. Possuindo um longo par de asas e uma cauda comprida cheia de espinhos. É notável que ele possui duas pernas e não tem braços. Onde a própria asa se torna o suporte quando precisa se movimentar. O formato do rosto também é singular. Com a presença de um queixo alongado e um pequeno chifre no nariz. Inclusive uma coisa que eu acho engraçado é que parece que ele tem até sobrancelha. Tá achando parecido igual alguém. No mais o fantasma tem um corpo aerodinâmico e dentes afiados. Afinal seu dente era a chave para destravar o olho de dragão. Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Na questão da coloração o fantasma é inteiramente branco. Com pequenos detalhes em cinza e reflexos em azul. Ele tem essa cor devido a um fator evolutivo. Onde ele se torna invisível no meio da neve. Não é a toa que ganhou o nome fantasma da neve. No entanto nos jogos ele pode ser visto em várias colorações. Uma curiosidade bem legal é que durante o seu desenvolvimento. Era para ele ser chamado de fúria da neve. E seu visual seria totalmente diferente. Porém os produtores acharam melhor preservar o fúria da noite. Dando origem ao fantasma da neve como conhecemos hoje. Essa espécie curiosamente pertence a classe ataque. Ou classe relâmpago. E facilmente podemos identificar isso quando ele dispara seu jato de fogo. Aliás o disparo dele lembra bastante a plasma. Porém em forma de gelo. Onde ao atingir o alvo causa uma pequena explosão. Para falar a verdade o fantasma emite uma rajada de gelo altamente concentrada. Que dá essa impressão aí. Sendo uma das suas principais habilidades. Coisa que também foi mantida em os nove reinos. Na nova geração da espécie. No mais a sua maior vantagem é a camuflagem. Devido a sua coloração branca. Permitindo ele se esconder no meio da neve. Deixando o efeito surpresa ainda mais poderoso. Afinal essa criatura é muito ágil. E sabe a hora certa de atacar. O fantasma também possui visão térmica. E isso é um grande diferencial. Pois mesmo que esteja distante. E sabe exatamente onde cada inimigo está. Somente reconhecendo o calor corporal. Até porque a visão dele é muito ruim. Então essa capacidade ajuda muito a identificar os perigos a seu redor. Lembrando que os sentidos deles são muito apurados. E o fantasma utiliza isso muito bem. Dragões como ele são muito resistentes e rápidos. Desviando de ataques e disparos com muita facilidade. Mesmo em lugares com pouca visibilidade. Vale dizer que o fantasma da neve se equipara ao próprio fúria da noite em nível de poder. E isso se ele tiver em seu habitat natural. Caso contrário se torne extremamente vulnerável. E mesmo estando em bando pode ser facilmente abatido. Ou seja, tire dele seu potencial de camuflagem e a neve. Que o fantasma perde quase 50% do seu potencial. Apesar da visão ruim. A maior vulnerabilidade da espécie é a falta da neve e a separação do bando. Sendo extremamente afetado também pela raiz de dragão. Embora essas fraquezas não diminuem o seu incrível poder. O fantasma pode ser considerado um dragão de porte médio. Medindo na versão adulta cerca de 9 metros de comprimento. E inclusive a nova geração da espécie aparenta ser um pouco maior. Mas isso se deve, como eu falei, pela evolução gradativa dos indivíduos. Bom, como deu pra perceber. Essa espécie tem como habitat natural lugares gelados e com muita neve. Não é à toa que em os nove reinos o habitat dele se tornou o reino de gelo. Em relação a personalidade, esse dragão não é nem um pouco amigável e nem mesmo sociável com outras espécies. Então eu arrisco dizer que ele não pode ser treinado. Afinal tem uma natureza selvagem e quando tá em bando se torna ainda mais perigoso. O legal é que isso foi retratado tanto em Corrida Até o Limite quanto em os nove reinos. Sendo uma grande prova que esse dragão não é brincadeira. Nossa, é muito forte. Como eu disse no começo do vídeo, o fantasma teve uma grande importância no universo das séries. E ano que vem vai fazer parte de uma atração lá no parque temático da franquia. Muito legal saber que lembraram dele mais uma vez. Pelo que eu vi ele vai ficar jogando água nas pessoas e enfim. O fantasma da neve é uma espécie que foi bem aproveitada e eu sinceramente gosto muito dela. Comenta aí se você também achar ela interessante. Deixa aí sugestões para o próximo vídeo. Eu vou ficando por aqui e espero que tenham gostado desse remake. Me segue também nas redes sociais e dá uma passadinha na minha loja. Lá tem diversas camisetas exclusivas do canal e talvez você goste de alguma. Muito obrigado por chegarem até aqui. Fiquem com Deus e até a próxima. Fiquem com Deus e até a próxima.